A gente vai para outro assunto aqui, deputada. Ontem a gente foi pego de surpresa com a operação da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre Moraes no gabinete do Marcos Duval. E na casa dele também. E na casa dele também. Você como deputada federal, parlamentar, ele, como estão todos ali na mesma casa, você é colega dele, como que você vê essa atuação da Polícia Federal no gabinete e na casa dele? Qual que é o intuito, o real objetivo? É, assim, eu não tenho como dizer, né? Qual é o real objetivo, eu não posso afirmar. Mas a gente estranha algumas coisas, né? Há um tempo atrás, a Polícia Federal tentou entrar no apartamento da Gleisi Hoffman, que na época, não sei se era deputada ou senadora, era casada com o Paulo Bernardo, que tinha desviado dinheiro, por tudo que tem nesse processo, desviado de fundo de previdência privada, tirou dinheiro dos velhinhos que queriam se aposentar, né? E não puderam entrar porque era a casa de uma parlamentar. E ele é que estava sendo acusado. Mas como ele era casado com uma parlamentar, embora ele não tivesse mandato, a Polícia não pôde entrar na casa dele, tá? Eu me lembro também uma época que a Polícia foi citar o Renan Calhado, que era o presidente do Senado, e ele se recusou a receber ali a citação no Senado, né? E a gente sabe que a casa do povo é um poder, o legislativo é um poder, tem que ser respeitado como poder, gente. Então, assim, eu acho temerado demais quando a polícia vai fazer diligência dentro de gabinete, e não é por crime de corrupção, não é porque aconteceu um crime real ali. A lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, corrupção, ou então houve um crime, um homicídio, a polícia vai entrar. Não. Ali, porque o senador Marcos Duval fala o que quer, então desagrada muita gente, né? Ah, você concorda com o que ele fala? Não sei, não sei. Quando ele fala e faz suposições e acusações, cabe ele provar também. Mas o devido processo legal, né, ele tem trâmites que não estão sendo garantidos, que não estão sendo respeitados. Então, você entrar na casa de um senador, no gabinete de um senador, né, para fazer busca e apreensão por conta de palavras, opiniões, eu acho muito temerado. Muitos deputados reagiram, muitos senadores reagiram e falaram, pô, aí o ministro Alexandre Moraes pegou muito pesado, é agir à margem da lei. Ele está chegando praticamente no limite. Isso causa uma instabilidade dentro do Congresso Nacional, entre o Judiciário, entre o Legislativo? Sim, e principalmente porque nós temos algo, né, os parlamentares, além da liberdade de expressão que todo brasileiro tem, que todo cidadão do mundo deve ter também, porque é reconhecido, não só na nossa Constituição, mas em Constituições dos Países Democráticos, nos Fratados de Direitos Humanos. Além da liberdade de expressão, nós temos algo mais forte ainda que a imunidade parlamentar. Essa diz que nós não podemos ser, né, punidos, nem processados, nada, por nenhuma palavra nossa, nenhum voto, nenhuma manifestação, nenhuma palavra, não é? No exercício, obviamente, do nosso mandato, não é? Se eu vou lá e xingo o meu vizinho, eu posso responder por injúria, calúnia, difamação, mas não estou no exercício do meu mandato, era que eu resolvi lá xingar, brigar com o vizinho e xingar, mas na minha atividade de parlamentar, dentro do parlamento, dando uma entrevista, falando como parlamentar, a Constituição me garante essa imunidade, que não tem nada a ver com impunidade. Essa imunidade, inclusive, ela é uma garantia para o povo, para quem vota no parlamentar, quem votou em mim, quer que eu fale aquilo que o povo muitas vezes não pode falar. Não pode, justamente. Só que hoje a situação está sendo invertida e nem o parlamentar pode falar. O parlamentar está tendo redes sociais passadas, suspensas, está sendo censurado, o parlamentar preso, busca apreensão. Então, a situação está calatosa. Ainda nesse gancho que você apresentou sobre a liberdade de expressão, cara, eu como influenciador digital, eu como comunicador aqui nas redes sociais, a gente recebe muitas mensagens, o pessoal vem cobrando muita gente. E ontem o Monarque, que você deve conhecer, teve as suas redes sociais banidas das redes sociais, foi banido praticamente, praticamente mataram ele nas redes. Acabou. Ele não pode vir a público nem tocar o nome do TSE, nem do STF. E detalhe, Monarque não é bolsonarista, Monarque não é de direita, mas isso não concorda com as atitudes tomadas nos últimos anos. Isso não está sendo um negócio, uma coisa muito séria, que tem que ser revista pelo Congresso Nacional, alguma lei tem que ser feita para que possa parar esses tipos de abuso, de autoridade contra os comunicadores. Onde é que fica a liberdade de expressão, liberdade de imprensa para essas pessoas? A gente viu como que foi a situação também do Daniel Silveira, foi preso, continua preso pelo fato de simplesmente vir a público e dar a sua opinião. Tem como você falar sobre isso aí, essa situação? Claro, essa situação é gravíssima. Eu me solidarizo em Monarque, assisti um vídeo dele, inclusive o vídeo que parece que foi o que fez com que ele tivesse as redes cassadas, que ele critica mesmo o Alexandre de Moraes, critica a perseguição política, a falta de liberdade de expressão, a censura. E é o que ele fala, gente, o Brasil acabou desse jeito, a gente não tem mais nenhuma segurança jurídica. E é preocupante demais, porque, vou dizer uma coisa para vocês, tem gente, ah, a gente vive numa democracia sem liberdade de expressão, não existe democracia, é preciso falar a verdade, tá? Então, hoje as pessoas têm medo de falar. A gente sobe na tribuna e ainda tem que ficar medindo as palavras, porque a gente já sabe que até o que a gente fala na tribuna está sendo monitorado e pode ser usado no judiciário contra nós. Então, é uma inversão muito grande. Agora, a culpa também é do parlamento. O parlamento é culpado disso, porque não se levanta. O parlamento tinha que se posicionar de maneira muito firme, e aí quem tem os meios de ação é o Senado, é o Senado que tem os meios de ação, para barrar esses abusos que estão acontecendo. Agora, nós também estamos tentando aí concluir a coleta de assinaturas para uma CPI de abuso de autoridade, tá? Do Marcelo Van Raten, eu já assinei, estamos aí aguardando completar o número de assinaturas. A gente precisa, urgentemente, acabar com o foro privilegiado, fazer com que o Supremo seja uma corte constitucional, que ela não tenha mais competência para tratar de questões criminais, de processos criminais, que os processos em grau de recurso parem pelo STJ, não cheguem até o Supremo. Precisamos tirar a competência originária. Quer dizer, você colocar ministro para julgar senador e senador para fiscalizar a atitude do ministro, a atuação dele, é melhor um não mexer com o outro. Deixa tudo quieto como está. Então, a gente precisa mexer nisso, porque esse modelo pode ter dado certo lá atrás, mas agora não está dando. Agora, no passado, criticaram muito o Bolsonaro, chamando ele de ditador. Mas nunca. Teve aquele caso lá do Ilka Leão, influenciador aqui de Brasília, que foi lá no Palácio do Alvorada e deu aquela polêmica com o Bolsonaro, chamou ele de tchutchupa do Centrão. Mas, mesmo assim, neguinho já jogou bola com a cabeça do Bolsonaro e nunca o Bolsonaro mandou tirar uma página do ar. essa ideia de que ele é ditador em cola. Não, gente, quem é que está fazendo censura? O Bolsonaro nunca censurou ninguém, mas a esquerda não tem limites. E esse governo é um governo da vingança. O Lula chegou com sede de vingança e falou, não vou parar, as coisas não vão ficar bem enquanto eu não ferrar o cedo, o cara do que o Moro. Já tiraram o Deltan, a Lanhol, já caçaram. E vão pra cima de muita gente ainda.